Olá pessoal Desculpa pessoal Tudo bem, bom dia Bom dia a todos Pedimos desculpas por esse pequeno atraso Vi pessoal comentando aqui Que está com frio Bom, pelo jeito nossas conexões também estão com frio Estávamos com um pequeno problema técnico E, bom, finalmente estamos ao vivo Obrigada pela paciência Por ficar e esperar um pouquinho para a gente começar Para quem não me conhece Eu sou coordenadora do Mercado Brasileiro da SEMrush Meu nome é Maria Marques É um prazer estar com vocês aqui hoje Desculpa pessoal Eu vou tentar tirar aqui o áudio do Felipe Ok Então Vamos começar Antes de começar Eu queria só entender Se vocês estão conseguindo me ouvir E ver a tela Se está tudo certo com som e vídeo Já que a gente estava com Esse pequeno problema no começo Por favor, confirmem aqui no chat Se está tudo bem com som, com vídeo Me mandem um izinho Sim, diz Jéssica A Tatiana diz que no Rio Grande do Sul está muito frio Olha, essa é a pior época do ano Só, desculpa Ok Ok, ok Todo mundo diz que está ótimo Perfeito, vamos começar Então, antes da gente começar Eu queria passar algumas informações práticas O nosso webinar vai durar em torno de uma hora E no final tem uma sessão de perguntas e respostas Então se você tiver alguma dúvida Algum comentário É só deixar aqui no chat Que no final a gente vai começar Eu vou repassar as suas perguntas Para os palestrantes de hoje Ok E o nosso webinar está sendo gravado Será disponibilizado em nosso canal de YouTube Daqui a pouco eu vou passar aqui no chat o link O link do nosso canal Para que vocês possam se inscrever E acessar os vídeos Ok E também, só aproveitando Queria falar que Recentemente, junto com A Agência Mestre e Resultados Digitais A gente lançou um ebook gratuito Contando sobre a pesquisa de palavra-chave Mostrando como fazer isso na prática E estão passando algumas dicas E ensinando como fazer isso E se você tiver interesse É só clicar aqui Eu disponibilizei o link Nessa parte amarela do chat Na parte de cima E vou passar agora também o link no chat Para quem tiver dificuldade em encontrar Essa parte amarela do chat Que fica aqui em cima Ok E outra coisa Para quem também tiver interesse Recentemente Aqui no Simrush Lançamos uma página de ebooks Onde disponibilizamos vários ebooks Com conteúdos interessantes Vários livros sobre SEO Sobre redes sociais É só clicar nesse link Que acabei de passar no chat E acessar os conteúdos Tá bom, pessoal? Bom Falei muito Vocês já devem estar ansiosos De passar a atender Como os palestrantes de hoje Eu vou passar a palavra Para o Aloysio Da Resultados Digitais Que vai ensinar Vai mostrar Vai passar algumas dicas Dicas práticas De pesquisa de palavras-chave Aloysio, você está sem microfone Ok Agora apareceu Muito obrigada Por estar hoje conosco Obrigada por aceitar Nos convite Queria passar a palavra Para você Por favor Pode começar Tá, Joia Muito obrigado, Maria Bom dia a todos Que estão vindo aí Esse webinar Em parceria com Resultados Digitais E com a Agência Mestre Queria falar Antes de tudo Que para mim É um prazer muito grande Estar aqui O seu vídeo está travado Só para te avisar Que Tá Só pedimos desculpas Porque a gente está hoje Com algumas dificuldades técnicas Estamos fazendo de tudo Para resolver E Sim Ok Agora você está sem microfone Ok Agora Acho que o microfone Deu certo Vamos lá Maravilha Ok Maravilha Como eu vinha dizendo Para mim É um prazer muito grande Estar aqui nesse webinar Feito em parceria Com a Resultados Digitais E com a Agência Mestre Acho que Nas próximos 40 minutos Vou tentar passar um pouquinho Da minha experiência Em relação à pesquisa De palavras-chave Eu sou coordenador Do time de Growth Hacking Da Resultados Digitais Na prática Eu acabo cuidando Da parte Toda a parte de SEO Mídia paga E-mail marketing E redes sociais Da empresa Então Acho que feitas as apresentações Vamos começar a falar Do que importa realmente Pesquisa de palavras-chave Primeira coisa Que eu queria Falar com você Que está nos ouvindo Nesse momento É sobre a importância Da pesquisa de palavras-chave Eu acho que Ninguém faz alguma coisa Sem saber Por que aquilo é importante Ou por que aquilo Pode contribuir Para a tua operação No dia a dia Então Falando um pouquinho mais Sobre a importância Da pesquisa de palavras-chave O que eu queria te dizer E te contar É que ela pode determinar O sucesso Ou não Da sua presença digital Mas como assim Por que uma pesquisa A pesquisa de palavras-chave Pode ser É tão importante Ou tão determinante Para que a minha empresa Consiga ter resultado Ou não no meio digital Bom Basicamente A pesquisa de palavras-chave Ela é o primeiro passo Da materialização Da sua estratégia De algo que você pensou Então Basicamente A gente tem que passar Por um processo De planejamento De pensamento Antes de começar A pesquisa de palavras-chave Antes de ir Para a prática E aplicar Toda aquela estratégia Aquele planejamento Que você teve A gente vai falar A conversa aqui Um pouquinho Sobre o que é Esse passo Antes De ir para a prática E fazer a pesquisa De palavras-chave Mas Nesse primeiro momento Eu quero só te contextualizar O porquê Isso é tão importante Então Toda Materialização De uma estratégia Pensada antes O primeiro passo Começa pela pesquisa De palavras-chave Não tem como Muito fugir disso Se você foge disso Você está correndo Um sério risco De trabalhar 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 E provavelmente Ter um baixo resultado Ou trabalhar De uma maneira Pouco estratégica Pouco guiada Que faça pouco sentido Para o seu público Para a sua audiência E a pesquisa De palavras-chave Gente Ela é tão importante Que ela está presente Na atuação No dia a dia Tanto de um profissional De SEO Que trabalha Buscando Tráfego orgânico Como Para um profissional De mídia paga Que trabalha Em cima do tráfego Pago Então Para os dois Acho que esse é um assunto De extrema importância E em vários momentos A gente vai entender aqui Que a pesquisa De palavras-chave Ela pode servir Tanto para um Quanto para outro E o jeito De trabalhar isso De entender isso É semelhante Com algumas Com algumas especificidades Em cada área Que a gente vai trabalhar Um pouco mais para frente Nessa conversa Então aqui A pesquisa de palavras-chave Só para resumir Esse tópico aqui Ela basicamente Ela pode determinar O sucesso ou não Da tua estratégia digital Ela é o primeiro passo De uma estratégia Pensada Previamente Então ali é que Começa de fato O teu trabalho Na internet E ela é importante De maneira geral Para a atração de tráfego Seja orgânico Seja pago Tá E aí Bom Vamos entender um pouquinho melhor Já que eu estou falando Aqui agora De orgânico e pago Um pouquinho em relação O que significa isso Na prática Bom Existem algumas pesquisas Que mostram Que 60% 60% a 70% Dos cliques Hoje em dia Acabam acontecendo Nos resultados Orgânicos E o restante Nos resultados Pagos Para qualquer Para qualquer palavra-chave Que você tenha Para qualquer Termo que você Entenda E queira trabalhar Para o seu negócio Para o marketing Da sua empresa A gente acaba tendo Essa correlação Só que É importante entender As nuances As diferenças Entre cada um deles Geralmente Quando eu estou falando De orgânico Eu estou falando De uma busca Que tem um pouco mais De credibilidade Do que eu pago Isso aí não sou eu Que estou falando São pesquisas Que mostram isso Principalmente Para um público Que é um pouquinho Mais maduro Que tem mais maturidade Digital Que consegue entender Que os primeiros Resultos do Google Ou de qualquer outro Buscador Que vocês venham Usar como exemplo Geralmente É ocupado Por anúncios Por pessoas Que pagam Para instalar Um Geralmente Essas pessoas Que conseguem Ter esse entendimento Já sabem Que os primeiros Resultados Orgânicos Geralmente São sites Que apresentam As melhores Experiências Para o usuário Isso faz diferença Assim No tipo de público Na qualidade de público Que chega para o teu site Tá Então Mesmo que você Já esteja trabalhando Toda a questão Da busca paga Estar no orgânico Também é relevante Por isso É Porque 60 a 70% Dos cliques Vão para o orgânico E tem toda essa questão De credibilidade Do Da visita E da tua marca Dos resultados Da pesquisa Que é extremamente Importante Para a construção Do teu branding No final Branding é outro assunto Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Também Mas bom Eu acho que Esse é um Tópico importante A outra coisa Que eu queria trazer Aqui É que A questão Dos visitantes Do tráfego orgânico Segundo Dados Da própria Golderi Numa pesquisa Que eles fizeram Eles tendem a converter Por exemplo Dez vezes a mais Do que visitantes De redes sociais Então além de toda A questão da credibilidade Também tem uma questão De ser um tráfego Mais pronto Mais voltado Para a compra Um tráfego de qualidade E E aí Eu quero trazer também Um pouquinho agora Dessa visão Inversa Então Se eu já estou O que eu quis trazer Aqui é assim Cara Eu já trabalho pago Eu preciso de fato Fazer orgânico Com esses dados Que eu te falei aqui A resposta é Sim Faz todo sentido Você mesmo trabalhando No pago Construir uma estratégia Orgânica Desde o contrário Faz sentido Se eu já trabalho No orgânico Ter alguma presença No pago A resposta também É sim Bom O Google Ele vem se esforçando Dia após dia Para tentar deixar Cada vez mais Em evidência Os anúncios No passado A gente tinha Apenas uma parcela Da tela De um resultado De busca Ocupada por anúncios O Google foi fazendo Vários testes A B Vários experimentos Para tentar Deixar os anúncios Mais em evidência E obviamente Favorecer os anunciantes Com isso Que é Boa parte Da fonte de receita Que a empresa tem Então Nessa busca Por tentar Deixar em evidência Os anúncios Eles foram crescendo Nas páginas De resultado Hoje vocês podem ver Que basicamente Quase toda a primeira dobra Que é aquela tela Que exibe Na tela No seu computador Assim que você faz Uma busca Ela já é ocupada Por anúncio Tem muita gente Muito usuário Que não rola Não rola A barra de outros resultados Principalmente Os mais imaturos Digitalmente Que não entendem Essa diferença Do orgânico E do pago Então estar ali Também faz muito sentido Mesmo se você já Ranqueia bem Para uma determinada Palavra-chave Segundo pesquisas Do próprio Google Quando você aparece No resultado Pago E no orgânico Em alguma página Esses cliques Que você ganha No pago São cliques incrementais Eles não são cliques Que roubam Os cliques Que você já teria No orgânico Então existe um dado Que o Google Traz para a gente Que Marcas Empresas Que aparecem Tanto no orgânico Quanto no pago Acabam tendo 27% De cliques A mais Para uma determinada Busca Para uma determinada Palavra-chave Do que empresas Que aparecem Somente no orgânico O que comprova Essa tese De que faz todo Sentido Aparecer nos dois E para aparecer nos dois A gente volta No tema desse webinar Que é a pesquisa De palavra-chave Então se você ainda Não estava muito certo Da importância De por que Você tem que fazer Isso para o teu negócio A gente começa A responder isso Aos poucos Mas beleza Ok Eu tenho que Estar presente Em ambos Mas o negócio É como Como é que eu faço isso Para onde que eu começo Eu acho que Antes até mesmo De colocar a mão na massa E a gente começar A pensar na prática Vale a pena a gente pensar Em alguns conceitos também O primeiro deles É o seguinte Pensar em Branding Conhecimento de marca Versus Performance Resultado Para a sua empresa No fim das contas Quando você vai Para um trabalho de SEO O que você espera Ou vai para um trabalho De mídia paga O que você espera Aparecer mais Ter uma marca mais conhecida Ou vender mais No fim das contas Eu acho que Essa é uma Pergunta Que vai muito A resposta vai muito Do momento Que a sua empresa vive Por que eu estou falando isso Geralmente Quando a gente está falando De uma empresa menor No início Que está começando agora A gente não tem muito espaço Para poder gastar Uma verba Que não seja Para trazer retorno Para trazer investimento Imediato O mais rápido possível Empresa Eu tinha Eu tinha começado aqui Eu acho que É realmente importante Estar Que ninguém faz nada Sem saber o porquê Que isso é importante Por que pesquisa De palavra-chave É importante E eu ressaltei bastante Que isso pode determinar Ou não o sucesso Da tua presença digital Coloquei também Que a pesquisa De palavra-chave É por onde Sua estratégia Começa a ser executada Algo que você planejou Antes Seria talvez Seria talvez o primeiro passo De uma execução De uma estratégia E caso você não faça Isso você tem um sério risco De executar alguma coisa Com baixo resultado Ou sem nenhum tipo De direcionamento E eu acho que é exatamente Isso que você não quer Trabalhar muito E ter pouco resultado Então a pesquisa De palavra-chave É uma forma De contornar esse problema É uma forma De repente Até trabalhar menos E conseguir mais resultado O oposto Logo na sequência Eu também Ressaltei bastante A questão de Orgânico versus pago A pesquisa de palavra-chave Ela está presente nos dois Eu trouxe alguns dados Aqui por exemplo De 60% dos cliques Acabam vindo Geralmente Na busca orgânica Porém O próprio Google Ele sempre gosta De destacar Que a presença Nos resultados pagos Não é desprezível Mesmo que você Esteja no resultado orgânico Porque geralmente Isso acaba trazendo Cliques incrementais Uma outra coisa Que eu destaquei aqui também Foi que Geralmente Principalmente Para pessoas Um pouco mais maduras Digitalmente A presença No tráfego orgânico Traz mais credibilidade Para a sua marca Pessoas que conseguem Entender que os primeiros Resultados são pagos E os outros são Porque o seu site Ele traz um bom conteúdo Traz uma boa experiência Essas pessoas Geralmente Procuram mais Clicar Nesses resultados orgânicos Então estar ali presente É extremamente importante No fim das contas A mensagem é Cara, você tem que estar presente Nos dois Tanto no orgânico Quanto no pago Não é porque você está Aparecendo em um Que o outro não faz sentido E vice-versa E logo Na sequência Eu já estava abordando Aqui uma Uma questão do De branding Versus performance Uma visão de como Já trabalhar Essas pesquisas De palavra-chave E a minha visão Era muito Cara Depende do momento Da sua empresa Cada uma Das estratégias Faz um pouco Mais de sentido Quando você é pequeno Você tem pouca margem Para errar Ou para investir Para a sua marca Ser mais conhecida Tudo que você Coloca de dinheiro Você já precisa Pegar isso Em retorno financeiro Para a tua empresa Então nesse momento O foco Um pouco maior Na performance Faz sentido Porém À medida que você Vai escalando O seu negócio Se você tem pretensão De se tornar Uma empresa maior Dificilmente você Vai conseguir chegar lá Se você focar Só em performance Você precisa De conhecimento Da tua marca Você precisa De abrangência Você precisa De mais pessoas Chegando Até você Então nesse momento O foco do branding Ele passa A ter uma importância Muito grande Para a escalabilidade Do teu negócio No fim das contas A premissa Que eu quero trazer aqui É que um Não se sustenta A longo prazo Sem o outro Se você faz um trabalho Só focado em branding A partir das tuas palavras-chave A longo prazo Você vai ter pouca receita Entrando E não vai fazer sentido O teu trabalho De marketing digital Ou a tua presença digital Porém se você faz Um trabalho só de performance A longo prazo A tua empresa não escala Então O que eu gosto de trazer É a visão de branding Para gerar performance Mas no fim das contas E a gente pode fazer Um trabalho direcionado Seja por um lado Seja por outro Através de uma boa estratégia De palavra-chave Mas Independente Do direcionamento Do trabalho Que você vai dar Para o seu trabalho Para a sua presença digital Seja em mídia paga Seja em busca orgânica Seja em branding Seja em performance Você tem que fazer Um trabalho direcionado Para quem importa Que é o seu público Então O primeiro passo E aí eu falei Que eu ia trazer Um pouquinho da visão De antes de chegar Na palavra-chave Existe um trabalho Que você precisa fazer Antes de chegar lá Que é esse entendimento De quem importa Para a sua empresa Quais são as personas Do seu negócio Persona É um conceito Não necessariamente recente Mas é um conceito Que tenta trazer Um pouquinho mais Do que o conceito De público-alvo Traz para a gente É um entendimento Um pouco mais profundo Das dores Necessidades Daquele seu público-alvo Então Geralmente quando a gente Fala de público-alvo A gente fala mais ou menos De algumas segmentações Do tipo AB+, Masculino Feminino Graduado Alguma coisa assim Quando a gente fala De persona A gente tenta até Trazer o nome A profissão O dia-a-dia Por quais métricas Essa pessoa responde Quais são as dificuldades Em termos de conhecimento Para que ela consiga Atingir os resultados Quais são os medos Dessa pessoa A gente tenta fazer Um trabalho de imersão Nesse teu público-alvo Para justamente Entender Como que a cabeça Dessa pessoa funciona Para que você entenda Como que a sua marca Pode ajudar ela A resolver os problemas Que ela possui Como que o seu produto Pode ajudar ela No dia-a-dia Quando a gente faz isso A gente consegue trazer Uma comunicação Muito mais direta Que faz muito mais sentido Que conecta Com as dores Daquelas pessoas E as pessoas Elas sempre Compram resoluções Para as dores dela Elas compram os benefícios Elas não compram um produto Elas não compram uma feature Alguma coisa nesse sentido Se você não entende Exatamente A cabeça do teu público O que que dói pra ele Você não consegue Fazer esse tipo De comunicação Você não consegue Chegar nesse nível De conexão Com a sua persona Então é extremamente Fazer É importante Fazer esse trabalho De imersão Para que a sua marca Ela consiga atuar Numa zona de convergência Entre o interesse Dores Necessidades Da sua persona E o que o seu produto Que você vende Consegue resolver Para ela Então Se você consegue Encontrar isso O próximo passo É estruturar Esse trabalho Por meio do entendimento Da jornada Da jornada De compra Dessa persona Então O que que eu tô Querendo trazer aqui As pessoas têm dores E elas precisam Resolver essas dores Mas pra resolver Essas dores Elas passam Por um caminho Por uma jornada Por uma etapa Passo a passo Antes de chegar Até de fato A comprar Alguma coisa Que possa resolver Essa dor Ninguém vai comprar Alguma coisa Que não conhece Que não sabe porquê E não sabe Como funciona Ninguém vai comprar Uma coisa Pra resolver uma dor Que ela nem sabe Que tem essa dor Então existe um processo Em que todo mundo Passa antes de comprar Qualquer coisa Seja uma caneta Seja um carro Uma casa O que diferencia Esse processo Na maioria das vezes Tá relacionado Ao risco Da compra Então se você vai Comprar uma caneta Você passa Por esse processo Mas de maneira Bem rápida Porque se você errar Na compra de uma caneta Ok É uma caneta Custa um real Se você erra Na compra de uma casa As coisas já se complicam mais Então essa jornada Passa pelas mesmas etapas Porém ela dura mais Porque o risco Envolvido na negociação É muito maior Mas basicamente Essa jornada é Primeiro Entender Conhecer a tua marca Conhecer aquela possibilidade Conhecer Que existe uma forma Melhor e mais inteligente De fazer alguma coisa Que é uma parte Da etapa Dessa jornada de compra Que a gente pode chamar De conhecimento Logo na sequência A gente precisa fazer Uma conexão Entre essa nova Possibilidade Que você descobriu E uma dor Que você tem Se você descobre Uma nova possibilidade Mas aquilo Não está relacionado A uma dor Que você possui Essa jornada de compra Acaba ali Você vai descobrir Uma coisa legal Vai até mandar Para algum amigo E tal Um vídeo Alguma coisa assim Mas você não vai continuar Se aprofundando Ou entendendo mais No sentido de comprar Porque não houve Essa conexão Então primeiro As pessoas descobrem Uma possibilidade Logo na sequência Elas conectam Com uma dor Que elas possuem Essa segunda etapa A gente pode chamar De reconhecimento Do problema Assim que houve Essa conexão Entre essas novas Possibilidades E essa dor A gente vai Para uma terceira etapa Que é Quando a pessoa Começa a aprofundar Um pouco mais No assunto A entender Então Pô, legal Existe essa possibilidade Eu tenho essa dor Como é que eu faço Para resolver Então o meu problema Por meio dessa nova possibilidade Então nesse momento A pessoa Ela começa a se interessar Um pouco mais Entrar Buscar um pouco mais De informação Antes de chegar Numa próxima etapa Que é de fato Quando ela compra O teu produto Então Essa jornada Ela acontece Sempre Independente do produto O que varia É o quanto De tempo Ela leva Ou o quanto De informação Essa pessoa Precisa Para de fato Fazer uma transação Financeira Lá no final E o que eu quero Trazer aqui É que o teu trabalho De palavra-chave Seja De busca paga Seja de busca orgânica Ele pode te ajudar Em todas essas etapas Tem muita gente Que acha Que o trabalho De palavra-chave Ele deve ser feito Ou pode ser feito Só para conhecimento Da marca Ou só Para vender um produto Ou na fase final Dessa jornada de compra Isso está errado Essa visão Tanto em mídia paga Quanto em busca orgânica É extremamente importante Entender a persona Mapear a jornada de compra Para que você entenda Quais são as buscas As dores E as necessidades Presentes Em cada uma Dessas etapas Cada uma Dessas etapas Precisa O teu público-alvo A tua persona Precisa De informações Diferentes Para conseguir avançar Então se você tem Mapeado Isso direitinho Em cada uma Das etapas Quais as informações Que essas pessoas Buscam e precisam Para avançar Você começa a fazer Um trabalho De presença digital Que pega Toda a jornada De compra Tanto pela busca Paga Quanto pela busca Orgânica Então esse trabalho De entendimento E desenho Da jornada de compra Ele é extremamente Estratégico E ele vem antes De iniciar Qualquer pesquisa De palavra-chave Eu acho que o maior erro Que a gente pode ter É, pô, beleza Já aprendi a fazer Como é que faz Tecnicamente uma pesquisa E eu já saio correndo Para poder executar Cara, qual é a tua estratégia Por trás dessa pesquisa De palavra-chave Eu acho que isso Que tem que estar Bem claro E talvez seja Até mais importante Do que o próprio processo Da pesquisa De palavra-chave O Felipe Que está aqui Com a gente Ele ainda Ele teve algumas Dificuldades técnicas Para poder entrar Ele gosta muito De ressaltar Algumas coisas Relacionadas A tendência de busca Que também É uma coisa importante Não é, Felipe? É isso mesmo, Luiz Na verdade O problema Foi com o Webinar Jam Estava enfrentando Algumas dificuldades Mas agora Você está me ouvindo bem Perfeito Para mim está Perfeito, legal Bom, então Só para me apresentar Porque tivemos Esses problemas técnicos Meu nome é Felipe Rosa Sou gerente de marketing Da agência Mestre Estou há mais de oito anos Trabalhando com marketing digital Na agência Mestre E pude passar Por diversas áreas Dentro da empresa E a primeira área Que eu passei Foi na área De desenvolvimento E nessa área Eu pude trabalhar Diretamente com a galera De SEO E ver na prática Como que é feita Essa pesquisa de palavra-chave Como que é utilizado Assim como a Luiz Diz A estratégia Como ela é aplicada Porque não basta apenas Você fazer uma pesquisa Simplesmente por fazer Você precisa ter um objetivo Com aquelas palavras Que você tem em mãos Para poder aplicar E aí Trabalhando com Pessoal de desenvolvimento A gente Pôde também Criar algumas ferramentas Que auxiliam Nesse processo E conseguimos aí Obter Alguns insights Para trabalhar cada vez melhor Com os clientes da mestre Nessa parte de pesquisa De palavra-chave Então Realmente Esse processo De pesquisa de palavra-chave Ele é o passo zero Toda estratégia Que você quer fazer Passa por isso Porque é através Do entendimento Do que O seu público alto deseja É o que você vai trabalhar em cima Então a Luiz Já compartilhou aí com vocês Por que é tão importante Essa pesquisa E também falou um pouquinho Do orgânico Versus pago Eu gosto de falar Que o orgânico E o pago Eles se complementam Um ajuda o outro Inclusive Quando você tem uma agência E tem os times de mídia E o time de SEO É muito legal Eles compartilharem O conhecimento Ver o que está funcionando Num lugar E aplicar no outro E uma das vantagens Que o AdWords Permite para a gente É ter um resultado Para saber Se aquela palavra Que você Colocou no ar Ali num anúncio Ela é uma palavra Que está convertendo bem Ela é uma palavra Que permite um bom engajamento Ali na CERT Então você pode complementar Aquilo que você faz No tráfego de pago Para o orgânico E vice-versa Então é bem legal Trabalhar dessa forma E quando a gente faz Uma pesquisa De palavra-chave A gente identifica As palavras Que são comumente Buscadas no dia-a-dia Aí Num nicho de mercado Mas a gente não pode pensar Só no momento presente A gente precisa também pensar Nas buscas Que serão tendência Ao longo do tempo Porque o Google mesmo lançou recentemente Um estudo Que diariamente Diversas Acho que milhares Até milhões De CARES Que são feitas No buscador São buscas novas Então não é uma sequência Exata O que está sendo buscado Hoje vai ser buscado Daqui seis meses Doze meses Não A coisa está sempre evoluindo Cada nicho de mercado Passa pelas suas naturais mudanças E você precisa ficar De olho nessa tendência Para onde está indo A busca Para que você possa Aproveitar disso E se posicionar Antes da sua concorrência E uma das ferramentas Que ajuda a gente A fazer isso É o Google Trends Eu vou ver se eu consigo Compartilhar a minha tela Aqui com vocês Daí eu peço a ajuda Do Aloysio Para ver Se está exibindo a tela Está sim Está sim Está, né? O Google Trends Você consegue aqui Pelo próprio buscador Do Google Que digita Trends E já vai ter acesso Aqui a essa ferramenta E essa ferramenta É bem bacana Porque ela mostra Para onde Os resultados de busca Estão indo Então Além de você fazer Uma pesquisa de palavra-chave Com aquilo que já acontece No seu negócio É bacana olhar Como a gente diz Para onde a bola está indo E aqui você consegue Fazer diversos filtros É bem bacana E ele mostra também As tendências Que estão acontecendo No mês Na semana Então, por exemplo Eu nem digitei nada E já apareceu aqui Casamento real Campeonato brasileiro Ou seja Coisas que estão acontecendo Na busca do Google Ele mostra aqui Com insights Mas, por exemplo Imagina que você está No mercado De e-commerce E você trabalha Com televisores Por exemplo Então eu coloco aqui TV LED E quero fazer uma busca Sobre esse termo De TV LED Para ver Onde que essa busca Está indo Nos próximos meses Qual que é a intenção Da galera Que faz Esse tipo De pesquisa Hoje E aqui eu consigo Logo depois Que eu coloco O termo Eu consigo Colocar o filtro Para saber Exatamente Onde Essa palavra-chave Está sendo buscada Então quando eu clico aqui Eu coloco O filtro do Brasil Depois eu Coloco O período Que eu quero Então, por exemplo O que está rolando Sobre TV LED Nesses últimos 90 dias E aí ele me mostra Que é a evolução O interesse Ao longo do tempo Mas o que eu estou Interessado É aqui Nas consultas Relacionadas E em ascensão Então eu vejo aqui Quais são as buscas Que estão sendo Tendência E mais do que isso Qual que é o aumento Que está acontecendo Então, por exemplo Houve um aumento Repentindo aqui Em Smart TV LED 49 da Samsung Um determinado Tipo de modelo Quando eu venho aqui E coloco Nas principais Ele me mostra Aquelas buscas clássicas Que com certeza É o que você vai encontrar Quando você faz Uma pesquisa De palavra-chave Mais simples Mas quando você quer saber O que vai ser tendência Você vem aqui Em ascensão E aí ele te mostra Uma lista completa Que você pode até Clicar aqui Para ver mais resultados E você consegue Identificar O que está acontecendo Nos próximos meses Nos próximos dias Eu coloquei aqui 90 dias Mas alguns tipos De palavra Você consegue ver Por exemplo Até nos últimos 30 dias E por que isso aqui É bacana Recentemente Um ano Dois anos Atrás Surgiu uma nova Tecnologia De TV A LED A TV 4K Então Aqui ó Inclusive já aparece Aqui ó Smart TV Philips 4K O que eu quero dizer Com isso Quando você Identifica que isso Vai ser uma tendência No seu mercado Você pode sair A frente Dos seus concorrentes Já produzir Determinados Tipos de conteúdo Determinados Tipos de páginas No seu site Para se posicionar Para um mercado De música Que ainda vai crescer Muito nos próximos anos Então o 4K É uma tecnologia nova Que está cada vez mais Sendo difundida E as pessoas Que vão trocar De televisores Estão buscando Por novos televisores Com certeza Já vão se atentar Para esse detalhe E isso se reflete Nas buscas também Por exemplo TV com conversor digital Até pouco tempo atrás A TV digital Muito difundido Era mais em capitais E agora já está chegando Com mais força No interior Então cada vez mais As pessoas vão se atentar Para esse fato Vão ficar de olho nisso E vão pesquisar isso No Google Então o que o Aloysio Quis dizer Com identificar Tendências de busca É exatamente isso É você Identificar No seu nicho De mercado Aquilo que será Tendência Nos próximos meses Nos próximos anos E já sair À frente Dos seus concorrentes Porque quando Seu concorrente For criar uma página Que fala sobre O funcionamento Da TV 4K Como funciona A conversão digital Você já vai ter Uma série de conteúdos Sobre esse assunto Já vai estar posicionado Recebendo visitas Então isso é muito bacana Não só pensar Na pesquisa de palavra-chave Com os termos Que já são clássicos No seu nicho de mercado Mas também pensar Naquilo que vai ser Tendência Nos próximos meses Nos próximos anos Então basicamente É assim que funciona A parte da Da identificação De termos Que vão ser tendência No nicho de mercado E aí o que acontece Quando a gente tem Uma pesquisa de palavra-chave A gente se depara Com dois tipos clássicos De termos Aqueles termos Que a gente chama De head tails Que são aqueles termos Mais curtos E os termos Que são long tails Qual que é a diferença Básica entre eles Por exemplo Quando alguém vai Pesquisar alguma coisa No Google E simplesmente Coloca assim É... Emagrecer Ele colocou uma palavra E isso a gente chama De head tail Ele colocou um termo Central Que é mais buscado Geralmente é mais buscado Um termo que é mais curto Geralmente ele tem Um volume de busca Muito maior Porém Você encontra Muito mais dificuldade De conseguir posicionar O seu conteúdo O seu site Em destaque Para esse termo E além disso Esse termo Que é o head tail Muitas das vezes Ele não indica Uma tendência De compra do usuário Por exemplo Uma pessoa que pesquisa Tênis Provavelmente Ela não tem ainda Uma intenção De qual tênis Que ela quer Qual modelo Qual cor Qual número E tudo mais Cai naquilo Que o Aloysio comentou Da jornada de compra Provavelmente A pessoa está especulando Sobre alguns tênis Que ela Quer conhecer Quer saber mais Modelos E tudo mais Mas quando a pessoa Pesquisa Tênis Nike Vermelho Para corrida Número 42 Você já tem aí Uma palavra Que é considerada Long tail E que já Determina aí Uma intenção De busca Então provavelmente Alguém que procura Por isso Já está numa jornada De compra Num momento De decisão Muito maior Já está lá Naquele momento Que se ele Encontra o resultado É o produto Que ele quer É o serviço Que ele quer contratar O preço está de acordo Com o que ele espera Ele não vai ter dúvidas Para fazer Essa aquisição Do produto Então quando a gente Tem o red tail Verso long tail Um termo curto O red tail Ele vai ter um volume De busca maior Geralmente Mas também Ele tem uma dificuldade De ranqueamento De posicionamento Muito maior Enquanto que você tem Um long tail Você tem um volume De busca menor Mas você consegue Uma Você tem uma facilidade Maior De posicionar Esse conteúdo Em destaque No Google Então qual que é A grande dica Aqui? Observar Quais são os termos Que são long tails No seu negócio Porque a partir do momento Que você fortalece Esses termos Que são long tails Você consegue Também dar força Para o red tail Através de Vintage interna E outros processos De otimização De site Então é muito bacana Você pensar Porque assim Eu comentei Que todos os dias Buscas novas Estão sendo feitas Agora As clássicas Que são os red tails Provavelmente Já tem muito Conteúdo sobre elas Mas e aquelas Que são buscas novas De long tails Que às vezes Nem foram digitados Ainda Nem foram tão buscados Ainda E que vão ser tendência De busca Nos próximos meses Você pode se aproveitar Disso Para posicionar O seu conteúdo E chegar com mais força Quando esse termo Virar realmente Uma tendência Então O que a gente Aconselha muito forte É você fazer uma divisão Daquilo que é Buscado Tem um volume de busca Interessante Mas também tem Uma facilidade De ranqueamento Mais fácil Mais simples De você conseguir E aí É onde a gente Parte para a prática Né Luiz? Só algumas coisas Eu acho que Bem legal a tua explicação Eu acho que conecta bem Com aquilo que a gente Veio falando Desde o início do Webder Na maioria das vezes O Redtail Ele está um pouco Mais relacionado Ao branding A visibilidade Da tua marca Muita gente pesquisando Muita gente chegando Até você Por meio daquilo ali Mas na maioria Das vezes também Igual você colocou É uma palavra Bem mais difícil De ranquear Porque todo mundo Está de olho nela Ela é a palavra Do grande volume Coisas desse tipo Você pequeno Você de uma empresa Pequena A princípio Teria mais dificuldade De conseguir chegar lá Porém você se aproveitaria Muito mais Das buscas De pessoas Que já estão mais próximos Do momento de compra E se aproveitaria Daquilo ali E faria bastante dinheiro Provavelmente Com aquelas buscas De pessoas No final da jornada Mas você não vai conseguir Escalar o teu negócio Se você não trazer Mais pessoas Para o topo Para o início Dessa jornada de compra Que são as palavras Mais relacionadas A branding A volume Que são as headtales Então headtail Tem tudo E longtail Isso que o Felipe Trouxe aqui Tem tudo a ver Com branding Performance Que tem a ver Com o momento Da tua empresa Tem a ver Com a tua estratégia De negócio E tem tudo a ver Com a jornada De compra Que as pessoas passam Então tudo isso Que a gente falou Aqui no fim das contas Está conectado E faz parte Da tua estratégia De pesquisa De palavras-chave Exatamente É muito importante Prestar atenção Nos termos De longtail Porque uma vez Que você trabalha Longtail Consequentemente Você tem aí O headtail Também trabalhado Porque geralmente Um termo Está dentro do outro E essa questão Do branding É muito legal Você ficar atento A isso Porque quando você Consegue consolidar A sua marca As pessoas já começam Muitas das vezes A pesquisar A headtail Com a sua marca Então é muito legal Por exemplo Um e-commerce Sei lá Vamos pegar um e-commerce Submarino Muitas buscas São feitas Como TV LED Submarino O cara Colocou a headtail TV LED Mas ele quer Já naquele Branding No submarino E isso acontece Para vários E-commerce Para vários negócios Na própria Resultados digitais Acontece Tenho certeza Que se vocês Abrirem o Analytics Tem aí Muitas dicas Assim como acontece Na agência mestre Também Por quê? Porque foi criado Um branding Então a pessoa digita Sei lá E-book de SEO Agência mestre Então acontece Essa conexão Do termo curto Do headtail Com o branding Então é legal Prestar atenção Em tudo E identificar As oportunidades Que existem Na cauda longa Para poder Ter um espaço No sol Porque o Google É um lugar Muito concorrível As buscas ali Acontecem E o trabalho Dele é identificar Qual que é O melhor conteúdo E posicionar E aí é importante Também falar um pouquinho Não só sobre Não só sobre Você aproveitar O termo Mas também Gerar o conteúdo De qualidade Porque não adianta Nada você Criar e ir Aproveitando Uma palavra Que é uma oportunidade Boa Com volume legal Com uma dificuldade Não tão alta Mas se você entrega Um conteúdo ruim O Google vai te rankear Num primeiro momento Às vezes Mas depois Vai derrubar Então é legal Pensar dos dois lados Também Sim Legal E aí Bora para a prática Então Bora para a prática A gente teve aqui Uma pré-seleção A galera que se inscreveu Para participar do webinar Teve a oportunidade De mandar Os seus sites Para serem avaliados Aqui E até mesmo Pelo tempo Nosso aqui Foi selecionado Um sorteio E a gente chegou A dois sites Para analisar Aqui hoje Um site No nicho De viagens E o outro site É um e-commerce No nicho De bike Moda bike Então eu vou falar Um pouquinho aqui Sobre eles E lembrando A ideia aqui hoje É passar Uma visão geral Até mesmo Nessa parte prática Existem diversas maneiras De se fazer Uma análise De palavras-chave O Aloysio Na sexta-feira A gente estava conversando Eles têm uma planilha Lá bem completa Que mostra Diversas colunas Que você pode explorar Quando você tem Uma lista de palavras-chave A gente aqui na Mestre Tem também Mas a ideia do webinar É abrir a sua cabeça Para que você consiga Dar o pontapé inicial Então até se tiver pessoas Com nível mais avançado De conhecimento Às vezes até pode falar Não, mas isso aí É muito básico E tal É que na verdade Para a gente fazer Uma análise bem criteriosa Depende muito do objetivo Que a pessoa quer O que ela quer gerar Com aquelas palavras Porque o Aloysio Estava me mostrando Que eles têm Uma planilha lá Bem legal Que mostra A lista de palavras-chave E o que você vai fazer Com aquela palavra Se você vai criar Um artigo épico Que é um artigo De quatro, cinco mil palavras Se você vai produzir Um material rico Que é um e-book Se você vai fazer Um checklist Se você vai fazer Uma página Com formulário De venda Uma captura de um vídeo Então isso pode acontecer No seu negócio também Você sabe O que você tem que fazer Com as palavras Que você encontra Mas basicamente Existem dois objetivos Quando você faz Uma pesquisa O primeiro É trabalhar O SEO Do seu site Trabalhar A arquitetura Os menus Os títulos Das páginas As chamadas De headline Então esse é O primeiro objetivo E o segundo objetivo É gerar um conteúdo Seja esse conteúdo De um artigo Seja esse conteúdo De um e-book Enfim Você tem que saber Qual é o objetivo Do seu site Então eu vou abrir aqui Por exemplo O primeiro site aqui Vou compartilhar Minha tela de novo A hora que tiver Ok aí Aloysio Você me dá um alô Beleza Eu estou vendo aqui já Então esse site aqui Portadeembarque.com.br Foi o site que foi enviado Pela Natália Para que a gente possa Fazer uma análise nele E como eu falei A pesquisa de palavra-chave Ela pode ser destinada Tanto para você Criar a arquitetura Do seu site Pensando na Organização das páginas Pensando No conteúdo Das páginas Propriamente dita E também Nos elementos de SEO No título Nas headlines E tudo mais Que você pode Fazer dentro Do seu site Então esse site aqui Eu estava dando uma olhada Basicamente São os lugares Pela que a autora passou Ela faz algumas matérias Sobre os lugares E destinos que ela já visitou E tudo mais E ela fez uma organização Aqui no menu Como que ela divide Esse site Ela colocou aqui Promoções Dicas de viagem Dicas de hotéis Guias E aqui dentro De dicas de viagem Tem os submenus As categorias Então está muito bem dividido Então ela já pensou Na arquitetura Do site Só que quando a gente Está criando um site Do zero Ou até mesmo A gente quer fazer Uma otimização No site A gente pode pensar Nas categorias De forma que Sejam categorias Que já mencionem Uma palavra-chave Que é muito buscada Então por exemplo Quando ela coloca aqui Dicas de viagem O que será que é melhor? Colocar dicas de viagem Ou lugares para viajar? Porque são termos semelhantes Se eu tivesse aqui Lugares para viajar Poderia ser lugares Para viajar Na África Na América Central Na América do Norte Enfim Não mudaria a essência Da ideia aqui Mas ela colocou Dicas de viagem E quando a gente Está pensando Na arquitetura do site A ferramenta Que pode nos ajudar Nessa tarefa É a ferramenta Da SEMrush A ferramenta Da SEMrush Ela já nos dá Quando a gente Coloca uma palavra-chave O volume de busca Mensal Dessa palavra Então eu coloquei Dicas de viagem E a ferramenta Me retornou Que esse termo Dicas de viagem Tem em média 4.400 buscas mensais É um volume bacana Ele traz aqui A ideia Das palavras-chave De correspondência De frase E também traz Algumas relacionadas 4.400 Mas qual seria Então O volume de busca De lugares Para viajar? Então esse é o trabalho Que a gente tem que fazer Quando a gente está pensando Na estrutura E organização Do nosso site Qual é Termo utilizar Nas categorias Qual termo utilizar Nas páginas Para dar mais força Para o site Lugares para viajar Quando eu coloco aqui A ferramenta me retorna Vamos guardar ela Carregar aqui Um volume de busca Que pode ser Menor Igual Ou superior Ao que a Natália Está usando lá Então vou esperar Carregar aqui Para a gente ter Essa informação Já imediata Olha aqui Lugares para viajar Tem 22.200 Buscas mensais Ou seja É um volume de busca Bem maior Do que o que a Natália Está utilizando Então ela optou Por colocar lá Aquele termo Mas ela poderia também Colocar lugares para viajar Porque aí Eu não sei como ela Categoriza aqui Vamos supor Quando eu entro Na América Central Olha aqui Todo o site dela Vai levar Para dicas de viagem Todas as categorias aqui Então quando eu clicar aqui A URL vai ficar Dicas de viagem Barra África Dicas de viagem Barra América Central E ela poderia estar Se beneficiando Do lugares para viajar Que contra Dicas de viagem É um termo mais buscado Então isso serve Quando a gente está pensando Na organização E arquitetura do site E aí claro Tem outros elementos Que a gente pode pensar Quando eu entro Na categoria Dicas de viagem Quando eu clico aqui Eu tenho Uma página específica E aí é legal Eu pensar no título Ela colocou aqui Dicas de viagem Então está fazendo O uso da palavra chave Isso está legal Mas ela poderia Aqui por exemplo Antes de começar Os posts aqui Colocar um resumo Do que é essa categoria Falar Sobre as dicas de viagem Que a pessoa vai ver aqui E agregar mais conteúdo Sobre dicas de viagem Então é assim que funciona Quando a gente quer fazer Assim a grosso modo Falando a grosso modo Como que funciona A categorização E organização Do site A gente tem que pensar Nos menus Tem que pensar Nas categorias Tem que pensar Na url Para a palavra chave Está presente na url Isso ela está fazendo aqui Apesar de ser Uma palavra menos buscada Ela está fazendo Com a url amigável E tudo mais Então a organização Que ela fez A organização de url E tudo mais Está correta Está super certo A diferença é que Ela poderia de repente Explorar melhor os termos Por exemplo Aqui guias Guia está solto Será que não seria melhor Colocar guias de viagem Então a gente Sempre faz Esse questionamento E coloca aqui Guias de viagem Será que é buscado Será que existe busca Para isso Para que ela possa Ganhar mais força No ranqueamento do Google Então tudo isso Está relacionado com A definição De arquitetura Do site Depois disso Que a gente faz Essa pesquisa De palavra-chave Para identificar Os termos De arquitetura Aqui no caso Não retornou A guia de viagem No singular Retornou 4.400 Então poderia colocar lá Guia de viagem Para aproveitar A palavra viagem Junto ali Ao invés de colocar Apenas guias Então quando a gente Pensa na arquitetura Tudo isso Está envolvido É uma pesquisa De palavra-chave Para definição De categorias De títulos De pequenos conteúdos Em cada página E tudo mais Mas o que ajuda Muito mesmo A atrair mais visitantes Para o seu site É uma pesquisa De palavra-chave Mais aprofundada No seu nicho Para que você Possa gerar Conteúdos Que agreguem valor Para o usuário E que o Google Consiga te ranquear bem Porque você está escrevendo Sobre temas Que realmente importa Tem aqui também Na SEMrush Uma ferramenta Muito legal Que se chama Keyword Magic Tool Está dentro desse menu Aqui de análise De palavra-chave E a ideia Dessa ferramenta Aqui é que você Coloca um termo Central E faz uma busca E ela já retorna Para você Aqui diversas ideias Relacionadas Ao termo E o bacana É que ela categoriza Aqui também Esse termo Com outros termos Então por exemplo Eu coloquei viagem Ela coloca aqui melhor Então tem muitas pesquisas Que estão relacionadas Com melhor E viagem Então quando eu clico Aqui em melhor Ele aparece Olha Melhores lugares Para viajar no Brasil Melhores países Para viajar Melhores motos Para viajar Melhor lugar Para viajar no Brasil Melhores países Para viajar Enfim Ela dá várias ideias Relacionadas A melhor E viajar E aí eu tenho Todas as palavras Posso olhar Por categoria Por exemplo Sozinho Viagens que são relacionadas Ao termo sozinho Então quando eu clico aqui Quais são as buscas Que a pessoa faz Viajar sozinho Lugares para viajar sozinho Lugares para viajar sozinho No Brasil Com quantos anos Pode viajar sozinho De ônibus Destinos para viajar sozinho Ou seja São dúvidas que as pessoas Têm a respeito de viagem A respeito de sozinho A ferramenta faz A combinação aqui Para que você possa ter Várias ideias de conteúdo E quando eu clico aqui Em todas as palavras-chave Eu posso exportar Essa listagem Para um Excel Clico aqui De preferência Aqui sem grupos Para você Ter uma facilidade melhor Lá no Excel Para mexer Então quando eu clico aqui Ela vai gerar para mim Um arquivo de Excel Para que eu possa manipular Essas palavras E aí qual que é a ideia Lá no Excel Que você pode brincar Depois com essa ferramenta É você pegar E aproveitar Esses dados aqui De volume de busca E esse dado aqui De dificuldade da keyword Esse e esse Da dificuldade De ranqueamento da palavra Por que? Você vai explorar Primeiro aqueles termos Que não tem tanta concorrência Aqui olha Quando eu passo o mouse Ele me dá um exemplo Aqui ó O índice de dificuldade Da palavra Vai de 1 a 100 E mostra a dificuldade De ficar melhor classificado Que seus concorrentes Nos 100 melhores resultados orgânicos Do Google Para determinada palavra-chave Quanto maior a porcentagem Mais difícil será De você atingir Classificações altas Para uma palavra-chave-alvo Então a grande ideia Aqui é você pegar Palavras que tem Um bom volume de busca E uma dificuldade De ranqueamento menor Então lá no Excel O trabalho que você vai fazer Para garimpar os termos Que você vai utilizar Para gerar os seus conteúdos É exatamente esse Você vai ver claro Os termos que fazem sentido E que estão relacionados Com o seu negócio E depois disso Você vai começar A criar conteúdos Relacionados aos termos E priorizar aqueles Que tem um volume de busca Interessante Com uma dificuldade mais baixa Então por exemplo Aqui Vamos pegar aqui Uma dificuldade Abaixo de 60 Vamos ver se eu encontro Aqui um abaixo de 60 O termo de O nicho de viagens Ele é bem competitivo Então por exemplo Aqui ó 63 Tem 1600 buscas Quero viajar Então você pode colocar E quero viajar E começar a gerar Conteúdo sobre isso Por exemplo aqui Músicas para viajar É um artigo Que você pode produzir Você pode produzir Melhores músicas Para escutar Enquanto você viaja E a URL lá Músicas para viajar Ter uma dificuldade Menor do que 70 Então um volume de busca Bacana E aí no meio Desse artigo Você pode Levar o usuário Para fazer outras ações Dentro do seu site Seja reservar um hotel Seja Assinar alguma newsletter Que você tem Enfim Aí você pode Depois Trabalhar Esse lead Que chegou até você Por esse Por esse conteúdo Para Destinar a ele Outras Outras coisas Vender seus serviços Vender seus produtos A grande ideia Aqui primeiro É atrair as pessoas Com conteúdo de qualidade E que você possa Gerar valor Então quando eu clico Aqui no Excel Eu posso fazer Toda essa manipulação Dos dados Por lá Você consegue Facilmente Manipular os dados No Excel Categorizando Aquilo que você Quer falar Aquele tema Que você Quer escrever Quer produzir E tudo mais E aí depois Uma outra ferramenta Que pode te ajudar Nessa tarefa De pesquisa De palavra-chave É uma ferramenta Chamada Keyword Tool Uma ferramenta Que você encontra Aqui no próprio Google Basta você digitar Keyword Tool Clicar aí Nesse resultado Vai cair no site Keyword Tool .io E aqui você também tem Ideias muito legais Para escrever conteúdos Então por exemplo Quando eu coloco aqui Lugares para viajar Mudo aqui Para a língua portuguesa Brasil E aí aqui Eu vou conseguir fazer Vou conseguir ter mais ideias Para escrever os meus conteúdos Sobre o termo que eu quiser Então eu coloquei aqui Lugares para viajar A ferramenta já me retornou aqui Lugares para viajar em Minas Viajar sozinho No mundo Em julho No nordeste Viajar barato Viajar a dois O que mais? Viajar com o bebê Com a família Com os amigos Com o namorado Essa ferramenta O que ela faz? Ela pega aquela caixa De sugestões do Google Quando você está lá no Google Digitando para obter um resultado Olha aqui Lugares para viajar O Google já completa Para você aqui A listagem das palavras Em Minas Gerais No Brasil Sozinho Só que ele completa aqui Com apenas 10 resultados E quando você joga O termo lá na ferramenta Ela traz para você Não só os primeiros resultados Que ele mostra lá no Google Mas também a combinação De todo o alfabeto Então ele pegou aqui Lugares para viajar Com a letra B Combinou Lugares para viajar Com a letra C Combinou Lugares para viajar Com a letra E E assim por diante Com a letra F E aí você tem Uma vasta lista De palavras Que você pode explorar Você também pode exportar Esses dados aqui Para trabalhar depois Então fica muito fácil De você identificar Com essa ferramenta E com a ferramenta Da SEMrush Quais são as palavras-chave Mais buscadas No seu nicho de mercado E aí o que acontece Imagina que você fez o seguinte Você decidiu Que você vai produzir Um conteúdo Sobre lugares Para viajar sozinho Então o que você pode fazer A partir do momento Que você definiu O tema Do seu conteúdo Você volta Nessas ferramentas E coloca O tema principal Então eu coloquei lá Viajar Ele me deu uma lista Completa Viajar sozinho Viajar com a família Viajar com amigos Mas a partir do momento Que você definiu Que você quer produzir Um conteúdo específico Sobre viajar sozinho Qual é o seu trabalho agora? Procurar novamente Esse termo Para que você vá gerar Um conteúdo Que esteja direcionado Para esse tema principal Então é isso Que você tem que ter em mente Quando eu volto aqui Para viajar sozinho Olha que interessante Ela coloca Outras ideias Que não apareciam antes Então ele já coloca Alguns destinos Olha aqui Viajar sozinho Para a Argentina Viajar sozinho Para a Califórnia Dicas para viajar sozinho Autoconhecimento A partir de que idade Eu posso viajar sozinho Então ela já mudou Aqui o conceito Então você sempre vai ter Isso em mente Você vai começar A sua pesquisa De palavra-chave De um termo Mais abrangente E depois você vai Deixando ele Mais específico Você vai deixando Cada vez mais específico O tema que você quer trabalhar Então olha aqui Abriu meu Excel É aquilo que eu falei Para vocês Tem aqui a primeira coluna A palavra-chave A segunda É o volume de busca A terceira É a dificuldade De ranqueamento Então eu posso Eliminar Essas demais colunas Posso esconder Essas colunas E trabalhar Com as colunas Que me interessam Que é o volume de busca A palavra E a dificuldade De ranqueamento E aí você tem aqui Uma série de ideias Quando você joga Naquela keyword magic tool Uma série de ideias Para você produzir Os seus conteúdos E aí você começa A trabalhar aqueles conteúdos Que tem uma dificuldade De ranqueamento menor E um volume de busca bacana Ah Felipe Isso significa Que eu não vou produzir Conteúdos Que tem um volume De busca pequeno Um volume de busca Que por exemplo Igual a cento e pouco Vamos ver aqui Cento e setenta Não é legal Eu produzir conteúdos Assim É legal também Só que você deve Priorizar aqueles conteúdos Que são mais buscados Já ter alguns conteúdos Básicos sobre ele Vai aprofundando O seu site Criando artigos Ali Sobre os conteúdos Que são Que tem uma busca Pelo menos interessante Uma busca mais interessante Aí depois você vai E começa a explorar Esses termos Que tem Um volume de busca Um pouco menor Mas que também Trazem excelentes resultados Trazem excelentes resultados Quando você começa A criar conteúdos De qualidade Com esses termos Então Você pode fazer isso aí A partir das ferramentas Que eu apresentei É claro que Existem Diversas maneiras De fazer uma pesquisa De palavra-chave Uma análise Sobre como priorizar Mas isso aqui Com certeza Já vai te ajudar A iniciar Nesse mundo Da pesquisa De palavra-chave Complementando lá O material Que você tem No e-book Você pode baixar O e-book Que nós desenvolvemos Em parceria Com a Resultados Digitais E com a SEMrush Que com certeza Isso vai ajudar você demais A criar aí Os seus conteúdos Que realmente São lidos Compartilhados E que atraem visitas Todos os dias Para o seu site Então Essa é a parte Que eu queria mostrar Prática para vocês Para que vocês Tenham conhecimento De como podem aí Fazer Isso Aplicado Ao negócio de vocês Tá bom? Então vamos voltar Aqui agora Para a parte Da apresentação Quer falar um pouquinho Sobre alguma coisa aí Luiz Que vocês trabalham Nessa parte Para complementar? Felipe, sim Quero Quero colocar aqui Eu acho que o mais importante No final das contas Você mostrou muito bem Como é que a gente levanta Várias palavras E traz isso Para uma planilha Com alguns dados Que são extremamente estratégicos O mais importante No final de contas Como resultado É você ter clareza Qual palavra Você vai atacar primeiro E por que disso Tem uma justificativa Clara para isso O Felipe também Disse que lá Na realidade digital A gente usa Alguns critérios Para poder classificar Isso em termos De importância E prioridade No que a gente Vai fazer Tem algumas coisas Que não estão presentes Nessa planilha Que a gente acaba Acrescentando E que varia De negócio para negócio A gente na RD A gente, claro Olha o volume de busca Olha a tendência Mas isso não é A primeira coisa Que a gente olha A primeira coisa Que a gente olha No final das contas É importância E correlação Com a persona Porque De nada adianta A gente estar bem ranqueado Para uma palavra Que não traz O público Que a gente espera O público Que a gente quer O público Que vai comprar O nosso software O RD Station Então A gente acrescenta Uma coluna Nessa planilha Que o Felipe Mostrou para vocês Com a informação Importância para a persona Ou correlação Com a persona E a gente não tem Uma só persona Então muitas vezes A gente coloca O nome da persona Específica Existem personas No nosso negócio Diferentes públicos Do nosso negócio Que são mais importantes Que trazem mais receita Para a empresa Então isso Já começa Como o primeiro Fator de priorização Do que a gente vai atacar Primeiro dentro dessa lista Uma outra coisa Que a gente não Não colocou Que não vem Numa planilha Que você tem que criar Você tem que classificar Um trabalho manual E varia de negócio Para negócio É justamente A importância Para o negócio E essa importância Para o negócio A gente pode resgatar Aquele conceito De branding Versus performance Para a gente A gente classifica As palavras em branding E em performance E também classifica Numa outra aba Em relação A jornada Ou etapa Do processo de compra Daquela persona Então A gente tem Três colunas adicionais Que a gente já coloca Dentro dessa planilha Que é manualmente Preenchido E que no fim das contas Faz toda a diferença Para a gente entender Por onde começar Ou qual palavra-chave Usar primeiro Principalmente no caso De produção de artigos Materiais ricos Conteúdos Nesse sentido Uma coisa que não Que não está aí Necessariamente Nessa planilha Que o Felipe Acabou de mostrar Para a gente É uma outra coisa Que a gente usa também Para poder priorizar As palavras Que é a posição atual O ranqueamento atual De uma determinada Página Ou de uma determinada Palavra Nas buscas do Google Por que a gente faz isso? Geralmente é mais fácil Conseguir trazer Uma palavra Que está entre As 20 primeiras posições Ou que está na segunda página Para a primeira página Do que criar um artigo Do zero Para começar Todo o trabalho De ranqueamento Isso por quê? Primeiro O tempo De existência De uma URL É um fator pequeno De ranqueamento Mas sim Tem correlação Com o ranqueamento Nas buscas do Google E uma página Mais antiga também Já possui Uma série de links Apontando para ela Já está indexada Nos arquivos No índice do Google Então acaba Que é mais fácil Tentar trabalhar Uma palavra Que já está Ranqueada Na segunda Na terceira posição E tentar trazer Para a primeira página Então a gente tem Uma coluna adicional Naquela planilha Ali também Que a gente monitora A posição Daquela palavra Nas buscas No mais Eu acho que São aqueles dados Que o Felipe Mostrou ali Que a gente trabalha Lá na Resultados Digitais E que no fim das contas A gente tenta fazer Um algoritmo Que entrega uma nota Para a palavra-chave A gente tem essas várias colunas E a gente tem Uma coluna final Onde a gente traz Uma multiplicação direta Dos fatores Em alguns casos Os fatores são Inversamente proporcional Então por exemplo A concorrência Quanto mais concorrência Pior A gente tenta Não atacar palavras Com muita concorrência Se não fizer sentido Então ter Um algoritmo Alguma coisa Que leve em conta Todas essas colunas Todos esses fatores Que a gente acabou De mostrar aqui Que no fim das contas Te dê um direcionamento Te dê um norte Porque a alavanca Vai ter um monte Para puxar Quando você faz Uma pesquisa De palavra-chave Mas qual é aquela Que eu devo puxar primeiro Qual é a bola Que eu chuto Que vai fazer o gol Eu acho que esse De fato É a entrega final De um trabalho De pesquisa De palavra-chave Atrelada Ao teu momento A tua empresa A tua persona O teu momento De negócio E que te deixe Com o norte Com o rumo Como uma orientação E não simplesmente Com um monte De palavra-chave Numa planilha Você vai olhar Para aquilo E vai ficar doido No final das contas Acho que esse É o grande ponto Da onde a gente deve chegar Com esse trabalho Exatamente E é legal falar aí Aloysio Que quem tem já Um site Com bastante conteúdo Que tem um blog Atrelado aí Pode identificar Essas informações Que você falou De posicionamento Até mesmo Através do Google Search Console Uma vez que você Instala o seu site Lá no Google Search Console Você consegue Fazer exatamente Isso que você falou Ver quais são as palavras Ali que estão Entre a segunda E terceira páginas E ver se elas São interessantes Para o seu negócio Dar um pouco mais de força Reotimizar Determinado tipo de artigo Para tentar jogar ela Para a primeira página E esse lance De otimizar artigo Reotimizar artigo Funciona demais Porque às vezes Você monta um artigo Em um ano No seu site E de um ano Para o outro Muita coisa nova Já aconteceu Novas pesquisas Aconteceram A respeito Daquele tema central Aí você volta No artigo Complementa ele Atualiza Republica Lança de novo Divulga de novo Isso dá muita força Para o conteúdo Que você já tem Maravilha Felipe Eu acho que a gente Está um pouco Um pouco apertado De tempo aí A gente teve os problemas Técnicos no início Eu acho que a gente Não consegue ir adiante Com uma segunda análise Mas também eu acho Importante já abrir O fórum Para eventuais perguntas Eu não sei se a Maria Está aí com a gente ainda Vamos ver se a Maria Consegue nos ajudar Com isso Porque eu não sei Se aqui dá para visualizar As perguntas Do pessoal Ou se ela tinha Anotado algumas antes Está por aí Está por aí Maria Oi pessoal Sim Maria A gente Resolveu fazer a análise De um site aqui Principalmente por A questão do tempo Mas eu acho que o principal O principal já foi A gente já passou Toda a questão De teoria e prática De pesquisa Palavra da chave Mas eu acho importante Responder Para quem Acabamos passando Acabamos passando Do tempo um pouco Mas muito obrigada Por esse conteúdo Fantástico Muito obrigada Por mostrar Como funciona na prática Como funciona em teoria E também queria agradecer A todos que ficaram Conosco até agora Que passaram Do Webinar Jam Para o YouTube E aguentaram Todas as inconveniências Para poder assistir O Webinar Obrigada